Música 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 E eu gosto de falar piseiro Que seja um pouco agitado A galera cai pra dentro Só escudo se a do sapato E eu gosto de falar piseiro Que seja um pouco agitado A galera cai pra dentro Só escudo se a do sapato Que essa faneira aqui é bom Tem cabeça aqui é bom Bombeiro aqui é bom E ninguém fica parado Que essa faneira aqui é bom Tem cabeça aqui é bom Bombeiro aqui é bom E ninguém fica parado Quando essa faneira aqui é bom Tem cabeça aqui é bom É cabeça aqui é bom E eu fico olhando de lado Olha o velhinho agachado Olha o velhinho agachado Olha o velhinho agachado E levando pra batear Olha o velhinho agachado Olha o velhinho agachado Olha o velhinho agachado E levando pra batear Música . . . Olha o velho amagachado, olha o velho amagachado, olha o velho amagachado e levonho sapateado Obrigado.